Estou tão triste, pois você levou-a embora E isto foi tão mal pra mim, mas faço o que lhe peço agora Doite certinho, do meu bem, me faça sempre com que fique feliz Não pense em enganá-la, nem desacreditá-la, em tudo que você lhe diz Doite certinho, do meu bem, me faça sempre com que fique feliz Sei que não tem mais jeito, amar foi meu defeito, mas esta vida é mesmo assim Sei que ela foi um dia o meu bem, mas não importa, pois aprendi a perder também Doite certinho, do meu bem, pois isto é tudo que importa pra mim Sei que não tem mais jeito, amar foi meu defeito, mas esta vida é mesmo assim Assim Cuide certinho, do meu bem, me faça sempre com que fique feliz Não pense em enganá-la, nem desacreditá-la, em tudo que você lhe diz Fui certinho, do meu bem, me faça sempre com que fique feliz Fui certinho, do meu bem, me faça sempre com que fique feliz